Embora afastado das competições, o Gavião KKTG ainda é destaque na imprensa internacional. Em plena Copa do Mundo, a aldeia recebeu a visita do jornalista norte-americano Matt Negrin. Durante dois dias, ele viveu segundo os costumes da tribo Gavião. Eu viajo pelo mundo todo buscando boas histórias sobre o futebol. No Brasil, por conta da Copa do Mundo, existem muitas, mas enquanto os olhos são voltados para os grandes centros, eu preferi vir aqui para mostrar um pouco da cultura da Amazônia e conhecer um time indígena. Mesmo morando em Belém, o linguiça Bruno Flores se surpreendeu com a realidade indígena. É a primeira vez que eu estou tendo contato com os nativos, os indígenas nativos aqui, de uma forma tão natural mesmo, imerso na cultura. E queria agradecer também ao Zeca que tem recebido a gente de maneira bem calorosa e por tudo que ele tem feito pela gente aqui. Te surpreendeu alguma coisa? Era o que você esperava? Não, eu não esperava que essas pessoas fossem tão carismáticas, tão acolhedoras. Então, por incrível que pareça, eu vejo assim que foi um trabalho muito bom, em termos de mídia, para tentar ter essa visibilidade. Essa visibilidade demonstrou uma segurança muito grande para o nosso clube. E mesmo tendo a Copa do Mundo, mas o Gavião Kategi, por ser pequeno ainda, mas tem essa visibilidade ainda. Mesmo estando parada, ela continua tendo essa visibilidade maior. Além da imprensa internacional, o time indígena recebeu também a visita do zagueiro colombiano Éder Palacios. O ex-jogador pode ser o novo técnico da equipe. A razão, a razão de estar aqui, na aldeia do Gavião, é olhando, mirando, mirando a infraestrutura do clube. Porque há posibilidade de lograr um acordo com eles, há posibilidade de dirigirem eles. Então, a gente está aqui olhando tudo. Fala um pouco para nós, sua experiência no futebol colombiano. Bom, eu joguei, joguei em torno de 21 anos lá. Joguei a Copa Libertadores, fui campeão muitas vezes, 4 vezes na Colômbia. Fui jogar lá no Japão, joguei por 5 anos. Em Equador também joguei, Copa do Mundo, França 98 na Colômbia. Depois de fazer muitos, de adquirir muito conhecimento em quanto ao futebol, mesmo porque, mesmo eu jogando 21 anos, quando me retirei, vi a necessidade de estudar. Agora já acho que estou preparado para assumir agora o reto de ser entrenador.